Diante do Rei Seguimos até o fim Louvado, agradeço Aleluia 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 A minha alma se acendeu O mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz E tem as mais belas canções Poemas, salvos e orações Refletem o que sento Aleluia 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 Eu vejo o céu Eu vejo o céu, eu vejo o mar Eu vejo a noite e o luar Eu vejo como é grande o seu amor Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer Por isso que eu canto Aleluia 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 Aleluia